Salve, Mumu! Eu sou Tiaguinho Vessi, cantor aqui da cidade de São José do Rio Preto e hoje eu vou estar cantando a música fulminante, uma música sua que eu gosto muito vou estar cantando e tocando o rebolo. Vamos nessa? Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor hora é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Amor Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Amor Valeu Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Amor Valeu